A tribulação? A tribulação mesmo? Não, não é a tribulação, não é a tribulação, não é a tribulação, não é a tribulação. Ou a angústia? Angústia? Me vira angústia, mas não se faz o amor de Cristo? Não, neguíra, não. Será que é falta de emprego? A falta de emprego? Me vira de emprego? Mas não se faz o amor de Cristo, não é? Gostar que é? Ou a falta de... Amém. Amém, você faz o mundo... Não! Ou a falta de boa roupa? A falta de mil dólares? Não, 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 não. A falta de boa roupa? Ou será que é do perigo? O perigo? O perigo? O que é a mim? Por favor. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte e somos reputados por um matador. Podemos querer. Podemos querer. É verdade. De tudo isso, somos mais do que vencedores daquele que nos amou. É verdade. Porque está escrito, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as poderidades, nem o porvir, nem alguma outra coisa que poderá separar do amor de Cristo, Deus, Jesus, nosso Senhor. É verdade. Convém! Que nós... A que nós devemos nisto? Dê-me por nós, quem será melhor? Aplausos Quem é jovem diga comigo glória Glória, glória, glória Senhores, por seguirem para o nosso programa de récitas estamos agora chamando jovens vivem pela fé irmão maior jovens vivem pela fé Irmãos, não me envergonhe do evangelho de Cristo Pois é o poder da salvação De todo aquele que crê nele Porque nem existe a justiça de Deus De fé em fé Porque assim está escrito O justo viverá da fé Feliz dia das vezes Feliz dia das vezes Não desprenda o tom que é em ti O qual foi dado pela exposição da pureza do Espírito Santo Antes tenha cuidado de si mesmo e da doutrina de Deus Pois que fazendo isso te salvarás Tanto como aos que te oiçam Também te seguirão Feliz dia das vezes E assim que agora o cavalo se lembra Chupa 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 E ele é a juventude, jovem, aceita ser unido. Jovem, seres unidos são os meus juros ao todo, e revê-los de opinião da lei, porque Deus existe, aos soberbos, mas dá graça aos juros. Humilhar-nos, pois, basta por dentro da mão de Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando o Papa tem hore de bota, eu sou a Boa, a Boa, a Boa, em baixa e manras. o 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